Não é segredo para ninguém que esse ano foi desafiador, mas foi importante para descobrir que não estamos sozinhos. Mesmo durante conflitos, isolados e diversas incertezas, nós do BTG Pactual sempre estivemos ao seu lado. Cuidando da sua vida financeira, torcendo pelo seu sucesso e te apoiando na construção da sua história. Agradecemos a sua confiança e que em 2023 a nossa parceria se fortaleça ainda mais. Legenda Adriana Zanotto